Bom gente, agora a gente vai discutir sobre a questão do altruísmo Como é que a gente enxerga o altruísmo na biologia Então, pra começar assim, eu queria saber a concepção de vocês Pra vocês, altruísmo existe? Sim Sim, você acredita que eu posso ver com altruistas E você, Rodrigo? Você acredita que é altruísmo? Então será que desgraça é altruísmo? Então vocês que falam que acredita Será que é educação religiosa? Ah, dá pra... tipo o negócio do castor de se jogar na água Você tem? É, pode ser isso aí É, porque normalmente a gente... É mais fácil você digitar altruísmo quando você tem a concepção religiosa, né? Via de regra, quem não tem, não acredita em altruísmo por você Porque a religião que dá uma coragem é legal Mas e os outros? Você acredita em altruísmo? Não Sim A gente pode dar um exemplo de altruísmo? É uma coisa muito rara Você pode dar um exemplo de altruísmo? Mas isso é raro, porque você tem que ter algum exemplo Mas entro naquela questão de... de altruísmo? Sim, mas não pense no comportamento urbano Você conhece... Você lembra algum caso assim de comportamento atuísta? Se fosse dizer, adeus exemplos do comportamento atletalista humano. Só... São Francisco de Assange. Não consigo imaginar agora... É só... Mas isso daí é sucesso significativo. Ela está provindo e sucesso na prova dela, que é a continuação da liagem dela. É. Grande. O quê? Gandhi. A gente tem os exemplos emblemáticos, né? Que são as figuras. Ele era sempre ligado à religião, de alguma maneira. Guia de regras, sim. Gandhi nem tanto, né? Gandhi era religião, mas era mais uma questão de defesa da cultura deles, sacou? Não, não era religioso não, acho. Não, Gandhi era religioso. Mais uma coisa mais espiritualista do que a religião propriamente intelectual. Isso. Eu acho que sim. Aí você tem mais razão. Onde ele tinha uma questão mais espiritualista mesmo, de acreditar que certos tipos de comportamentos é que são um alcance para paz e tudo mais, questão da não violência. Mas ele tinha uma questão muito forte, né? Que era a questão cultural. Ele queria a independência... Da Índia? Da Índia? Não. Era a independência da Índia, né? Isso. Ele queria... Ele tinha uma questão. Então ele estava lutando pelos seus ideais, né? Então a gente já pensava as pessoas fazendo sacrifícios pelos seus ideais também. Mas enfim, a concepção de altruísmo, ela é uma questão muito complexa. Porque ela perpassa não apenas pela sua visão de um mundo. Não apenas pelo que você enxerga como certo e errado. Mas ela envolve também o... 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 O comportamento, né? Se você disser que você acredita em altruísmo como uma coisa boa, etc. Você tem que encorar isso no seu comportamento. Você tem que agir do lei da autruística. Então... É por isso que pela religião é um caminho mais... Mais fácil, né? Você tem uma lógica de por que ser autruística. Se não for autruística, você vai com o inferno. É bem... Faz muito mais sentido, né? É bem mais direto. Essa relação. Mas acaba virando aqui. É... Se você pensar dessa forma, você está pensando em ser bom agora para não se fuder depois, sim. Ou seja... Não existe essa parada aí, né? É. É exatamente daí que a gente vai começar. Na religião, normalmente, é maior em coragem quanto a gente é altruística. Entretanto, quando você vai procurar no... Na bíblia, né? Eu achei uma bíblia online. Não tem nenhum resultado de altruísmo. Mas pra gente... Não necessariamente, o altruísmo, ele não é citado especificamente na bíblia. Mas quando a gente pensa em abnegação, em autossacrifício, em bem ao próximo, normalmente a gente pensa principalmente no cristianismo, né? Que tem bem essa raiz de abnegação muito forte. E eu trouxe uma parte de Marcos, né? Capítulo 8, versículo 35. Ele fala... Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e que o meu evangelho, a salvará. Que é exatamente o que a gente estava falando, né? Porque existe uma justificativa clara por que você deve ser altruísta. Porque senão você não vai pro céu, né? Então... E é uma educação que a gente recebe desde pequeno. A gente acaba sendo influenciado, principalmente no ocidente. Bom, aí eu fui nos dicionários pra ver qual era a definição clara de altruísmo mesmo. Como é que as pessoas utilizam esse termo e tal. No primeiro dicionário eu encontrei... Inclinação para procurar nos obter o bem para o próximo. Ou seja, seria algo semelhante à filantropia. Então seria inclinação, né? É uma tendência de você procurar o bem das outras pessoas, né? Você buscar isso. Então tem algo com relação a outro, né? No conceito de altruísmo, é algo da relação com o outro no qual você se sacrifica por aquele sujeito. Então... Enfim, né? Esse próximo não tá aí descrito, né? Pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser uma pessoa completamente distante. E filantropia é amor ao gênero humano, tá normalmente na sala da caridade, né? E aí o outro que eu encontrei foi amor desinteressado ao próximo. Abnegação, filantropia, né? E altruísmo seria algo contrário de egoísmo. E esse conceito é interessante porque ele traz justamente a ideia de que seria um amor desinteressado ao próximo. Ou seja, seria um ato que você comete com outra pessoa sem esperar absolutamente nada em prova. A gente tem essas duas concepções aí de altruísmo, né? Já no Wikipédia, eu vi essa definição ali dizendo que é um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos e em outros seres vivos, ó, já tá um pouco mais amplo, né? Em que as ações de um indivíduo beneficiam outros, necessariamente uma pessoa. Não é simônimo de filantropia, ou seja, não é apenas caridade, né? No sentido comum do termo, é muitas vezes percebida como simônimo de solidariedade. A palavra altruísmo foi criada pelo filósofo francês Augusto Conte para caracterizar o conjunto das disposições humanas, individuais e coletivas, que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros. Esse conceito opõe-se, portanto, ao egoísmo, que são inclinações específicas e exclusivamente individuais. Então, o altruísmo, a gente percebe que ele surge como algo, quando Augusto Conte cria o conceito, ele surge como algo como se fosse da natureza humana, né? Como se fosse da natureza humana ter uma certa inclinação ao autossacrifício, à abnegação. Entretanto, a gente tem um conceito que é contrário, que é o conceito do egoísmo, que é justamente as inclinações específicas e exclusivamente individuais para a autossatisfação. Então, aí, a gente já entra naquilo que a gente viu que a sociobiologia começa a discutir, né? A sociobiologia começa a discutir justamente as questões que são naturais da espécie humana. E o altruísmo foi criado como um conceito, como algo que seria trícepo, seria algo da nossa natureza, uma tendência a ajudar o próximo. Então, vamos lá. O altruísmo, né? Essa tirinha bem interessante, né? Tem um cara... Então, o altruísmo, na verdade, ele é meio estranho porque ele necessita que alguém aceite o sacrifício da outra pessoa. Então, o cara brinca dizendo que, inesperadamente, ele funciona melhor quando é completamente não seguido. Então, alguém tem que aceitar o sacrifício da outra pessoa. Então, de certa forma, alguém vai estar sempre obtendo uma vantagem a partir do comportamento altruísta do outro. Essa é uma ideia que me incomoda um pouco, assim, que me dá uma certa falta de paciência, porque, normalmente, é usada para defender o egoísmo como perspectiva natural da espécie humana. Então, a gente tem duas concepções aí. Uma concepção de que é intrínseco da espécie humana você servir ao próximo, você ser bom. E outra que diz que você é... você tende, na verdade, a ser egoísta, né? Que tudo que você faz é aproveitar um tipo de satisfação. E aí, eu pesquisei no Google, para ver quantas vezes o termo altruísmo, eu pesquisei em inglês, porque a pesquisa é mais forte, né? Para ver quanto o altruísmo está sendo utilizado. E encontrei 1.590.000 resultados. Uma quantidade de resultados razoável, né? E aí, quando eu pesquisei egoísmo, olha que coisa. Eu obtive quase mais de 10 vezes, né? Menos tempo. E ainda mais rápido que você de passagem foi mais fácil de encontrar. O Google não teve problema de encontrar egoísmo. Então, é lógico que a gente está inserindo num contexto social em que o egoísmo, ele é mais disperso, né? No sentido cultural da coisa, na população. As pessoas falam mais de egoísmo do que sobre altruísmo. E não apenas isso, né? Eu gosto muito de fazer isso, gente. Você coloca assim, altruísmo é... ou tal coisa é... no Google, sacou? E aí ele mostra... quando eu tenho esse negócio que eu estou usando dele ainda. Ele mostra as principais pesquisas que as pessoas estão utilizando. Certo? Aí a galera está falando, ó... Altruísmo é melhor descrevido como... Altruísmo é um comportamento que... Altruísmo é quando as ações de alguém... E aí quem diz aqui? Altruísmo é egoísmo. Boa pesquisa, né? E aí quando a gente pesquisa egoísmo, olha as coisas que aparecem, né? É... Egoísmo é bom? É... Egoísmo é como um egoísta faz isso aqui, tá? Egoísta é uma coisa boa. Egoísmo é uma coisa boa. Você vê que a própria pesquisa, além da gente ter um número que já demonstra que as pessoas estão falando mais de egoísmo, A própria pesquisa já demonstra um pouco como é que as pessoas enxergam esses dois conceitos, né? Altruísmo é uma verdade, é egoísmo e egoísmo é uma coisa boa. É dessa? E aí quando a gente pensa nos parâmetros sociais que a gente está inserido, a gente está inserido numa cultura de egoísmo, né? Se você compensar o modo de produção que a gente tem, um modo de produção que sucinta a competição individual, que você seja extremamente competitivo e você se importe cada vez menos com as pessoas ao seu lado. Então... Então a gente tem essa cultura... Pode deixar que a gente tenha uma mágica assim? Não, não. Obrigada. Então... A gente vive inserido numa cultura de egoísmo, principalmente na região ocidental, e isso é bastante comum. E aí isso está demonstrado na pesquisa que eu mostrei pra vocês. Você vê que as pessoas assimilam isso como algo extremamente natural. E isso já é falar um pouco do que as pessoas enxergam como uma essência humana, né? Que seria essa essência egoítica. E aí essa ideia, eu acho muito interessante essa ideia que é perpassada, de que altruísmo na verdade é uma forma de egoísmo. E tem um autor que é o Franz Leval. Alguém conhece o Franz Leval? Ele tem livros muito bons, como Eu, Primata. Que são livros que comparam o comportamento social humano com os comportamentos de primatas, como Chimpanzé e Bonobo. Esse Eu, Primata é bastante interessante. se quiser dar uma olhada. Tem outro livro dele que é muito bom, que é... Eu só lembro do segundo título, que é Lições Animais para a Sociedade Humana Mais Sustentável. É um livro que ele dá exemplos sobre o comportamento animal, mostrando como os animais podem ser altruístas e como isso é bem... A gente tem muito a aprender com eles. Mas enfim, esse autor faz uma crítica ao que ele chama de teoria do verniz. Teoria do verniz é algo que ele nomeia, algo que ninguém nomeou antes dele. Mas a ideia é que se você anenhar um altruísta, você encontrará um egoísta. Então o altruísmo seria apenas um verniz que você passa por cima dos seus comportamentos, mas no final você está apenas tendo comportamentos altruístas para obter algum tipo de benefício próprio. Que é aquilo que você falou, né? A pessoa é religiosa, ela tem um comportamento altruísta, mas ela tem esse comportamento altruísta porque ela tem medo de ir para o inferno. Se uma pessoa tem satisfação para fazer o bem para o próximo, ela vai fazer aquilo não pelo próximo, mas para a satisfação dela. E aí? É justamente isso que trata a teoria do verniz. De que tudo o que você faz, na verdade, você faz para procurar a auto-satisfação. Mesmo quando você é uma pessoa boa e você faz o bem para os outros, na verdade você está fazendo o bem porque fazer o bem te provoca uma satisfação, uma sensação de completude. Logo no fundo você é uma pessoa boa, você é um discurso literal. É essa? Ele seria esse ponto, mas ele não seria considerado egoísta, pelo menos nesse momento. É, superficialmente não. E é justamente isso que trata a teoria do verniz. Que no fundo, aí a gente volta para aquilo que a gente já discutiu antes, de que existe uma essência e que sua essência é naturalmente egoísta. Mesmo quando você está agindo de maneira altruísta, você não está alegando a sua essência. Então, existe uma concepção do que é a natureza humana. E essa concepção é uma concepção egoísta. A gente está alegando também que o corpo é uma caixa de estruturas. Quer dizer, eu tenho o costume de fazer noção de roupas. Todas as roupas que eu não tinha medo mais do que a gente estava fora do outro. Então, seria o costume de estar dando uma caixa de estruturas. Eu vejo abrindo já de outras pessoas vindo também do que. Sim, e aí você faz o que todo mundo faz para você ter uma satisfação de pertencer àquele grupo. Então, sempre vai ter uma justificativa. Entende? Então, só tem mais espaço fundando a boca para comprar mais... Isso! Então, basicamente tem por detrás aí uma ideia de que a natureza humana é má, é ruim. Nós tudo por dentro somos criaturas estruturas. De que a moralidade humana é apenas uma camada fina de verniz desenvolvida pela cultura sobre um conteúdo antissocial, amoral e egoísta. Ou seja, a moralidade é só uma forma para você conseguir se inserir socialmente. Se você não fosse um indivíduo social, se não tivesse ninguém observando você, você seria uma criatura das trevas. Enfim, a gente tem que fazer isso também. Segundo a psicanálise, você tem o ego, né? Que é justamente essa estrutura normatizadora social que segura os seus impulsos que são determinados pelo id. Então, o comportamento humano seria o equilíbrio entre ego e id. O ego é o filho da mãe e o id é um escroto recalcador. O que aconteceu? Tenho super ego, mas eu nunca entendo super ego. Super ego, desculpe. Super ego, eu nunca entendo super ego. Fiquei no ego no id. Eu devia ter namalado mais para a psicóloga para o dedo. Então, toda atitude é tomada visando o próprio bem estar e a autossatisfação. Que foi exatamente o que você falou, né? Você tem um comportamento altruísta, de alguma forma aquilo lhe dá uma paz de espírito. Seja porque é religioso, porque você acha que é certo, porque você é religioso demais, não importa. O que importa é que você sente prazer com aquilo. E se você sente prazer, não é altruísta. A única forma de você ser altruísta é fazer uma coisa que você acha certo, mas que não vai te provocar prazer nenhum. Você vai ficar puto, na verdade. Esse seria um comportamento plenamente altruísta. E mesmo assim, se você estiver respeitando as coisas de justiça, também não é altruísta. Então não é altruísta. Então não é altruísta. Então não existe altruísta. Claro, vamos chegar lá. Pessoas que ajudam os outros estão apenas atendendo os seus interesses para se sentir confortáveis e sem culpa. Ou seja, não existe caridade. Por essa teoria do vermelho. É por isso que a gente diz que o egoísmo é uma mansão com muitos quartos. Se você chega e coloca o altruísmo em questão, aí você fala, vamos começar aqui, né? Eu falo pra você que é altruísta você doar seus bens pra caridade. Aí você me responde, não, mas aí isso na verdade é egoísmo. Porque você doou, porque você acha que você fez o que é certo e você vai pro céu por causa disso. Aí eu falo, não, mas eu não sou cristão, não acredito em nada disso. Eu sou ateu, acho que vou morrer e não vai ter mais nada. Ele é, mas você fez porque você vai sentir uma satisfação. Na verdade, foi por isso que você fez. Aí eu falo, não, mas eu fiquei puto, eu gostava daquela musa. Aí você me responde, não, mas você fez porque as pessoas vão olhar pra você e vão julgar você como um cara legal. Eu falo, velho, eu sou uma pessoa odiosa, ninguém gosta de mim, velho. Eu fiz porque eu tava com vontade, velho. Aí ele, ah, então foi essa vontade. É... Então vocês percebem que o egoísmo é como se fosse uma mansão de muitos quartos mesmo, né? Não tem onde eu guardar o altruísmo. Sempre vai ter um quarto que vai ser um quarto egoísta. Então, filosoficamente, isso é o que a gente chama de veículo sem saída, né? Não tem como eu contra-argumentar se você sempre vai forçar o padrão pra conseguir alcançar o egoísmo de alguma perspectiva. Então, na verdade, o que tá acontecendo com isso é que você tá tentando acessar o nível de introspecção da pessoa, que é inacessível, pra conseguir justificar a moratriz humana que a gente tem uma pré-concepção. Vocês entenderam? E da onde é que vem isso, né? Da onde é que vem essa concepção de que nós somos naturalmente egoístas? Por que a gente consegue criar tantas justificativas ruins pro altruísmo, com tanta facilidade? Por quê? Porque a gente vem de uma linha filosófica que favorece esse tipo de pensamento. Então, o egoísmo psicológico é algo que surgiu no século XIX. Era a ideia de que todo o objetivo final de um indivíduo é beneficiar ele mesmo. Tudo o que você faz psicologicamente seria pra ter acesso a algum tipo de prazer. Então, nós somos indivíduos voltados ao prazer, né? A obtenção de prazer. E aí, o egoísmo psicológico deu origem ao hedonismo psicológico. O hedonismo psicológico é um pouco mais equilibrado, mas ainda assim é um pouco estranho como vocês podem pensar. A ideia é que evitar sofrimento e alcançar prazer é o único e último motivo que as pessoas têm. O hedonismo psicológico é base da psicanálise. A psicanálise é totalmente voltada em buscar prazer e evitar desprazer. É isso que, segundo a psicanálise, gira em torno da psique humana. E aí, o hedonismo psicológico, ele deu origem ao utilitarismo de Bertrand Kraft. Bertrand... Bertrand... Eu esqueci o qual é o seu nome do cara. Enfim... No qual as pessoas, elas devem promover a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Porque isso, com isso, elas teriam uma vida mais tranquila e mais fácil. Basicamente é, se você cuidar dos seus interesses sem afligir os outros, você vai estar fazendo o melhor para todo mundo. Cuide dos seus interesses também, você cuide de você. Essa é a ideia do utilitarismo. E o utilitarismo é base das doutrinas liberais. Normalmente, a gente está acostumado com o liberalismo. Só na perspectiva econômica, de que o Estado não deve influenciar na economia. Mas, o liberalismo também fala muito sobre como os indivíduos vão ter suas liberdades sociais mesmo. Com quem você casa, o que você faz, etc. O liberalismo tem uma base de competição individual saudável e natural. Os indivíduos devem ser livres para competir e para aprender também. Então, embora a gente não tenha um contexto liberal, propriamente dito, a doutrina liberal interfere bastante na nossa vida e a gente foi muito afetado filosoficamente por ela. Porque a gente vive num sistema capitalista que favorece a ideia de competição individual como saudável e natural. Certo? Se você faliu, sua empresa não funcionou, é porque você é um administrador único. Existe essa leitura, né? No caso do utilitarismo seria o contrário do que você estava falando aqui, do egoísmo e chegar ao egoísmo, então, a partir do egoísmo você ser um egoísta? Não, o utilitarismo, ele também tem uma... Na verdade, ele tem uma lógica que ele aceita a lógica do Vermis. Ele aceita que todo mundo é egoísta, certo? Mas, quando você está fazendo isso, é melhor para todo mundo. Exatamente. Se você cuidar de você, você vai acabar favorecendo as outras pessoas. Porque você é um indivíduo social e ser lido socialmente. Então, ele aceita o egoísmo, mas ele acha que, de certa forma, você vai obter uma vantagem para as pessoas. Sacou? Que é bem o que a galera liberal acredita ainda, filosoficamente falando. Se você começar com o liberal, não o conservador. O liberal é conservador, nem o neoliberal, mas o liberal mesmo, cru. É isso que eles vão defender. Se a gente tratar o altruísmo de uma maneira diferente, um conceito de outra forma, se beneficiar para o pessoal mais se tratar de uma maneira fitness, uma coisa que você usa no fitness e vai aumentar o do outro indivíduo, a possibilidade da existência. Bala! Você já está indo para daqui a uns 4 slides. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis slides, exatamente. Tinha muita prodígio demais. Tá, está muito prodígio. Eu acho que ele pegou esses slides antes que eu contava aqui e você deu para ele olhar. Estou ligado a vocês. Então, segundo essa ideia, cada um deve cuidar dos seus próprios motivos individuais e essa é a melhor maneira de alcançar uma sociedade saudável. Olha, eu não estou apresentando essa merda para você depois aparecer liberal comigo, não. Eu estou logo a falar. Não precisa ser esquerdista que nem eu, mas você pode pelo menos... Então, é... Tudo isso de um entorno de uma procura pela natureza humana, né? E essa ideia de defender o egoísmo como uma sala de muitos quartos, como tudo sendo egoísmo, é justamente uma defesa de ideias liberais de que você é naturalmente egoísta. E aí, Frans de Waal, que é um cara que eu adoro, que é um primatólogo inglês, que é um cara que trabalha há mais de 30 anos, basicamente, ele cuida do zoológico, e aí, como ele tem que ficar olhando as benditas dos macapos, ver se eles estão bem, ele fica notando as coisas, né? Então, ele tem 30 anos de anotação sobre comportamento de chimpanzé e bonobo, e ele pode fazer a diferença sobre isso absolutamente bem. Então, quais são os dívidos desse cara, né? Ele tem o nosso primata interno, que ele discute um pouco essa questão da... como a primatologia pode explicar alguns dos nossos comportamentos, como estudar nossos parentes próximos, nos explica alguma coisa sobre nós. Ele tem também o eu primata, que ele faz uma comparação muito interessante entre bonobo e chimpanzé, porque assim, o ramo que derivou o nosso grupo, ele derivou também os chimpanzés e os bonobos. Só que a gente é o grupo externo, né? A gente é o mais derivado, o mais diferente. Os bonobos e os chimpanzés, eles são um pouco parecidos. Só que quando a gente compara a estrutura social dos bonobos e dos chimpanzés, nós estamos no meio. O chimpanzé é um bicho patriarcal, violento pra caramba, físico e um animal bastante escuro, né? Pode parecer que o chimpanzé é legal, né? É um bicho bem... tem infanticídio, a estrutura social é extremamente complexa, cheia de intrímers. Então você tem o alfa, que normalmente é o macho mais forte, mas o macho mais forte não consegue se manter no grupo durante muito tempo. Então o alfa tem sempre um beta. O beta é o macho que é mais fraco, mas é o mais fofoqueiro, que é amigo de todo mundo. E aí o alfa só consegue manter a posição dele, porque o beta está prestando atenção em todo mundo. E aí quando alguém começa a se preparar a derrotar o alfa, o beta descobre que ele está ali no meio do bicho e avisa pro alfa e os dois juntos derrotam. É tipo uma estrutura social extremamente complexa, extremamente dinâmica, sacou? Se o alfa não ficar ligado... Hã? Novela mexicana. Total novela mexicana, às vezes o beta trai o alfa, o alfa começa a ficar muito velho, o beta ainda é novo, aí ele arranja um outro... Tipo ele fica criando um alfa novo, sacou? Pra poder substituir, treina o cara brigando, ensina as táticas que o alfa utiliza pra ele conseguir superar. É muito novela mexicana, acho que não sei, sacou? E a cidade extremamente patriarcal. Normalmente o alfa ele se reproduz mais, as tinhas se reproduzem mais com o alfa e os outros machos eles pegam mais soltas. Já os bonobos, eles são uma sociedade que não é patriarcal, eles são matriarcais. E são completamente uma sociedade de pomba da década de 70. Paz e amor, coisa linda, sem briga, todo mundo transa com todo mundo, criança faz sexo com adulto, é um negócio de... Os bonobos eles não entraram nos zoológicos até a década de 90, porque a galera que cuidava do zoológico achava que ia ser chocante, eles parecem muito com monobos. E aí você coloca os macacos lá, naquela época tem duas macacas, e os macacos começam a se pegar, fazer sexo na frente de todo mundo. Bonobos é muito interessante, eles não tem muito comportamento agonístico. você joga uma banana no meio dos... dois bonobos, duas bonobas, uma bonoba, uma bonoba, e eles vão começar a brigar assim, e aí vai tipo, dar uma porrada assim, aí você vê uma pessoa que tem outro primo nela, dá uma segurada diferente assim, nossa, você tá forte. Aí a galera começa a se beijar, eles transam, eles fazem a posição olhando uns aos outros, é muito interessante, eles têm instrumento de masturbação, é completamente diferente. E aí ele, esse autor, ele coloca a gente entre os dois na questão de comportamento social desse livro primata, pra quem quiser ler. Por exemplo, os chifanzés, eles têm uma baixa taxa de traição, certo? A fêmea traz pouco. Normalmente a fêmea é muito fiel ao macho. Bonobos? Bonobos, eles comentam, né? Quem souber o pai, é Deus, né? Não tem como você acessar isso. E aí, normalmente a gente sabe que em primatas, a taxa de fidelidade da fêmea é proporcional ao tamanho dos barcos do macho. Em espécies que o macho é muito, que a fêmea é muito infiel, o macho tem bagunce, bagunce gigantes. Porque ele produz mais esperma, tem que garantir, né? Vamos lançar lá pra ver se algum chega. Nas espécies que a fêmea é muito fiel, o macho tem um pouquinho, uma coisa assim. E aí, chimpanzé tem uns ovinhos pequenininhos, né? E o bonobo macho, pai, é um par de anos que vocês assustariam. E aí, o ser humano tá bem na metade, né? Nosso tamanho, o satisplotal, ele fica entre o do chimpanzé e o do bonobo, tendendo mais pro chimpanzé, né? O que já diz um pouco do comportamento das nossas fêmeas. Então, ele faz esse tipo de inferência assim, analisando a partir dessa perspectiva comparatória das duas sociedades. Não é uma comparativa fisiológica, é mais de comportamento social mesmo. Aí tem esse daí, que é a boa natureza, né? Que ele fala como os primatas, eles têm uma... Tem exatamente isso que a gente chama de altruísmo, né? Que é essa tendência ao autossacrifício. Ele demonstra isso nos primatas. Primatas e filósofos. Ele mostra como a moralidade evoluiu nas sociedades primatas. E por último, pronto, lembrei o nome do livro. Esse é meu livro favorito dele. Que é a Era da Empatia. Foi, como eu falei, lições para uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais saudável. No qual ele apresenta vários trabalhos... Não está ali. Olha a sua. Ele apresenta vários trabalhos, não apenas com animais, não apenas com primatas, mas também com outros mamíferos, de como esses animais se comportam de maneira altruísta. Para mim, o caso mais lindo que ele apresenta, que eu nunca vou esquecer, eu usei só queixar o menino uma vez, que foi o caso dos macacos prévios. Os macacos prévios, eles têm um comportamento que os pesquisadores não conseguiam entender. Eles passaram anos sem entender isso. Que paravam dois macacos prévios, um de frente para o outro, em cima de um galho, e eles ficavam um de frente para o outro. E aí um ia, pegava o dedo, e colocava dentro da pálpebra, assim, sem tocar no outro. E ele ficava segurando a pálpebra do outro, durante um tempo. Durante um tempo enorme. E aí, em dado momento, o outro ia e colocava também. E eles ficavam um tempão assim, e ninguém interrompia. Ninguém interrompia. Hã? O que? Não, eu falei para ela, porque isso é análogo a beijo. Eles depois perceberam que o comportamento deles é a função parecida com beijo. Porque imagina, você coloca um negócio que é mole no meio entre os dentes da pessoa. É uma demonstração de confiança e de intimidade. E é exatamente isso que os macacos fazem. Normalmente os macacos que fazem isso entre si, são macacos que têm intimidade maior, companheirismo maior, que estão sempre juntos. Eles conseguiram perceber isso, estabelecer esse paralelo. É uma boa fechada, diga aí. Se quiser usar, fique à vontade. Só sente. Não, espera aí, amigo. Que assustadora. Aí você puxa ela aqui para a palma. Vem aqui, a gente quer conversar com você. Mas enfim, é uma boa conversinha. Esse livro é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhadinha para comparar, aprender um pouco sobre o comportamento animal de uma maneira mais ampla. Ele fala sobre aprendizado social, sobre comunicação. É barro. Enfim, Franz Ebal tem, na verdade, uma carreira só sobre discutir a natureza humana. E ele parte de um referencial que é interessante. Ele estuda as espécies que são menos derivadas como nós para tentar obter algumas respostas comparando com as nossas sociedades. Porque ao contrário das sociedades humanas, que têm um influencio cultural muito forte, as sociedades climáticas são um pouco mais lígidas do que as nossas. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre a natureza do comportamento desses animais do que a nossa, né? Quando a gente tem uma influência cultural que influencia também a maneira como a gente analisa. Então, em que Darwin, né? A gente sempre vai utilizar Darwin como referência. O que Darwin pensava sobre o egoísmo? Bom, Darwin dizia que a natureza, ela realmente parece promover mais egoísmo do que o altruísmo. Por uma questão lógica de que a gente tem mais espécies solitárias do que espécies sociais. A gente, por comparar com as espécies que a gente tem até hoje, são o quê? 100 mil espécies de animais, se eu não estou enganado. Dessas, acho que não chega bem nas espécies sociais. Então, realmente, é uma pequena parcela dos animais que desempenham comportamentos altruísticos. Muito embora, a gente sim tem vários exemplos de altruísmo na natureza. Então, o altruísmo é um evento frequente, não tão frequente quanto o egoísmo. Que nem nas pesquisas do Google, né? Que a gente mostrou mais cedo. Ele dá o exemplo do sacrifício das ovelhas operárias. E ele fala também da honestidade, caridade, confiança e heroísmo como não características exclusivamente humanas. Ele fala que a gente consegue observar também isso nos animais. Quer dizer que teve um gato esses dias que salvou uma criança no gelo. Vocês viram isso? Não. Não tem ouvido isso não? Que perderam um bebê no gelo. E aí o gato encontrou o bebê. Não era o gato da família. Gente, era um gato aleatório de outra família. E o gato encontrou e o gato ficou na rua. Ele ficou aquecendo o bebê e o bebê conseguiu sobreviver por causa do gato. Ficou lá aquecendo esse menino. Que coisa fofa. Características altruístas, elas promovem o benefício para o grupo. E aí Darwin já tinha uma ideia de que talvez ser bom favorecesse o grupo que você está inserindo. Então ele já tinha essa ideia. No livro, ele tem o último livro que eu não lembro qual é, sobre a natureza humana também. Ele faz uma comparação entre tribos humanas. Ele fala que as tribos humanas em que os membros dessa tribo, eles eram mais heróicos. Eles defendiam mais a sua tribo. Essas tribos, elas tinham uma maior chance de competição entre tribos diferentes. E ele já começa a dar uns passos no caminho do que seria isso. Entretanto, embora Darwin tenha pincelado um pouco essa ideia de que o altruísmo era realmente um fenômeno biológico frequente, que a gente deveria analisar ele, e ele tenha admitido que a sua teoria tinha limitações com relação ao altruísmo, a ideia de que a gente tem o legado da linguista é uma coisa como essa. Esse aqui é Gene, eu adoro esse quadrinho, porque isso aqui é uma série de quadrinhos sobre o Gene, que é esse quadrinho egoísta. Aí a namorada dele vira, ah, Gene, mas você é meu namorado. Aí ele, sim. Mas por que você está beijando a Lindzey? Aí ele, eu estou apenas aumentando o meu sucesso no produtivo diferencial mesmo. Então a gente tem um legado da linguista que é uma ideia realmente que deu origem a coisas absurdas, como o da linguista social que a gente já viu, né? Que é a ideia de competição extrema, de que você tem que passar por cima dos outros e tudo mais. Quando Darwin já compreendia que o comportamento social, ele tinha também as vantagens para oferecer para os organismos. E aí tem, esse aí também é muito engraçado, né? O cara pedindo ajuda para o Gene, aí o Gene faz não. Aí como assim? Por que não? Porque esse comportamento não vai aumentar de maneira nenhuma o sucesso reprodutivo, né? É uma perspectiva de que tudo que os organismos fazem é para aumentar o sucesso reprodutivo. Porque é uma perspectiva falha. A gente já viu que essa ideia de Gene, relação Gene característica, relação passar a pena seus genes para a próxima geração, é uma relação muito fraca. Então se resume a isso. Então, realmente se a gente enquanto biólogo for adentrar nesse campo filosófico para demonstrar o altruísmo, a gente vai estar enfrentando problemas certos. Primeiro porque o paradigma social que a gente vive é um paradigma egoísta, certo? Acho que a gente já conseguiu demonstrar isso perfeitamente. Então, a gente precisa da definição que seja a definição biológica do altruísmo. Uma definição que a gente possa utilizar nos nossos trabalhos, uma definição que seja mensurável e acessível. Então, a gente não pode ficar com essa definição de altruísmo ético porque é uma definição que com a ética varia culturalmente. A gente precisa de um altruísmo que seja biológico. E para isso a gente vai definir o altruísmo biológico como qualquer comportamento que beneficia um outro organismo a um custo pago por mim. Então, eu estou desempenhando um comportamento, eu estou tendo um custo desse comportamento, mas quem vai obter a vantagem não sou eu. Então, qualquer comportamento desse tipo a gente pode classificar como altruísmo biológico. Exemplos. Mas, por exemplo, tem aqueles cuidados de pago por pesco, as aves. Cuidados filóso. Cuidados filóso. Mas aí ele está perdendo o fit em um momento, ou só que ele vai obter o fit em direto? Ele vai obter o fit em direto. Aqui a gente está falando, quando a gente fala em custo, esse custo em biologia é sempre em sucesso reprodutivo. Ou seja, sobrevivência e reprodução. Se eu estou fazendo, investindo energia no cuidado da prole, isso não é altruísmo. Certo? Isso é cuidado para evitar. Altruísmo é quando um outro indivíduo, ele recebe, não é minha prole, um outro indivíduo, ele recebe um benefício para um comportamento meu. O exemplo que a gente tem aqui é o grubing. Quem já namorou sabe que o namorado também faz essas coisas, né? Fica catando o creca, o namorado fica esplemendo. Então, chimpanzés fazem muito isso. Não só entre parceiros sexuais, não. Chimpanzés fazem ficar catando o piolho, o micarrapato, um no outro, eles passam horas, um fazendo assim. Esse é um comportamento altruísta, né? Esse medito aqui está olhando assim, falando, rapaz, acho que minha vez vai chegar nunca. Que merda. Então, esse é um comportamento altruísta, ele está tendo um custo para isso. Mais outros comportamentos? Exemplos. É, eu não estou lembrada com a hora de fazer isso, mas tem uma fêmea que é uma cuida, no caso da trola, de outra fêmea que no caso, acho que no leão acontece isso. Tem, tem. Em leão acontece isso. E a região de cuidado aloparental. Cuidado aloparental é mais de altruísta. Se não está se reproduzindo, você está deixando de se reproduzir para cuidar da folha ali, né? Ninguém aqui é WBC. O que mais? Outros exemplos. Ninguém vai dar das abelhas operárias? Vai sair quando ela está ajudando a folha dele, né? Ela também está aumentando o seu fit na direta, né? Porque vai estar dividindo em chains. Ah, calma. Aí já é outro ponto. A gente já não está chegando nessa seleção de parente ainda não. A gente está indo só no clube. Relaxa. Mas um outro exemplo. Tem algumas espécies de pássaros que eles pegam e ajudam o macho alfa a se reproduzir. E aí se naquele período ele não vai se reproduzir. Só que na próxima temporada de reprodução ele consegue, comparativamente com outros machos, ajudar o macho alfa a se reproduzir. Sim, sim. Contratos. Então como é que é realmente o altruísmo? É altruísmo naquele momento, mas só que na verdade eu estou pensando naquele momento. Sim, sim. Então é altruísmo realmente? Aí a gente vai entrar já nas formas de evolução do altruísmo que vai ser a próxima aula. Isso daí seria altruísmo recíproco, na verdade. Que é quando você é altruísta com um dado comparsa, porque existe uma norma implícita de que ele também vai ser altruísta com você. Então eu estou sendo altruísta reprodutivo agora com esse macho alfa, que depois ele vai deixar me reproduzir também. Então esse é um tipo de altruísmo recíproco que a gente vai ver na próxima aula. A posição do altruísmo temporal, né? Agora eu estou perdendo mais. Mas existem alguns casos de altruísmo que a gente vai ver isso. Como um indivíduo que quer desligir enquanto os outros formadirem. Sim, isso é altruísmo também. Porque ele está deixando de se alimentar, está tendo um custo para gerar um benefício para o grupo. O Vigia é um exemplo maravilhoso. Mas eu já vi alguns exemplos que mostram que normalmente o Vigia é aquele que já está bem alimentado. É que existe uma alternância. É, que existe uma alternância. É, que existe uma alternância. Então vou mediar. É, Timão. Timão. É, Sulicato. Eu sempre lembro de Timão também. Lembrar que ele é um sucesso. Bendita TV Cruz. Pois é. Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui no curso com o altruísmo biológico. A gente já deu uma discutida sobre o altruísmo ético. Eu espero que vocês agora tenham uma perspectiva mais crítica com relação ao que é egoísmo e o que é altruísmo. Mas aqui mesmo o nosso foco vai ser o altruísmo biológico. E ele vai ser compreendido sempre em termos de afetidão. Ou seja, de sobrevivência e ou reprodução. Quando um dado organismo ele sacrifica ou sua sobrevivência, porque ele coloca em risco sua própria vida. Ou sua reprodução, quando ele deixa de investir energia na reprodução para poder ajudar os outros. Então a gente pode ter quatro tipos de interações que acontecem, certo? O sujeito é o sujeito que está realizando a ação, certo? É o organismo. Quando o sujeito coopera e o alvo também coopera, a gente vai chamar isso de cooperação. Quando duas formigas estão carregando uma folha juntas, elas estão cooperando. Porque tanto o sujeito quanto o alvo estão trabalhando em conjunto. Agora, quando o sujeito coopera e o alvo ele explora, ele sobe e tem uma vantagem sem custo nenhum. Isso sim é altruísmo. Então cooperação é um tipo de altruísmo mútuo, certo? Onde os dois saem vencendo. Altruísmo mesmo, ele é mais difícil de ser encontrado. E a gente tem o exemplo, por exemplo, dos morcegos. O essêncio, por exemplo. Que ótimo isso, né? Os morcegos, normalmente os morcegos que não conseguiram encontrar alimento, eles pedem para os morcegos que comeram demais alimento e os morcegos não. Eles passam sangue pela boca, eles gofam sangue para que o outro beba. Já tem observado várias espécies de morcegos... Como é que chama? Hematófilos. 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 Hematófilos, exatamente. O que pode acontecer? O sujeito explora enquanto todos do grupo cooperam. Isso a gente chama de defecção. Eu não sei uma palavra em inglês, verdade, o que é. Essa é uma palavra que a gente não usa, mas em inglês é defecção. Certo? Enquanto os dois estão explorando, a gente tem confecção. Qual é o caso dos passarinhos gritando por comida pelos pais? Isso a gente vai mudar um pouco depois aqui. Quando a gente falar de evolução de altruísmo, eu vou falar dos lembrinhos novamente, né? Vocês guardem aquela música tensa e, por exemplo, se jogando o precipício na cabeça de vocês. Então, a gente tem graus de altruísmo diferentes também. A gente tem o altruísmo moderado. Quando a aptidão era menor do que zero. Ou, desculpe, maior do que zero. Quer dizer que o indivíduo só sacrifica um pouco. Ele não sacrifica todo o seu sucesso reprodutivo. Ele faz uma parte de sacrifício, né? Já o altruísmo drástico é quando o organismo sacrifica a sua vida. Ele não tem sucesso reprodutivo nenhum para poder gerar um benefício para outro organismo, né? Por exemplo, a gente tem um caso das gazelas na África, que elas têm um sinal de alávio. Quando uma delas vê um predador, ela começa a pular ensandecida louca. Fica pulando pra cima, alto pra caramba. E aí, normalmente, a taxa de predação dessas gazelas é maior. A louca ensandecida, que fica pulando horrores, ela é mais predada do que as outras que saem correndo. Porque ela perde tempo avisando. Então, ela tem um risco, né? Ela assume um risco com esse comportamento. E a gente tem casos de sacrifício total, como é o caso da leishmania, certo? Estava falando dela mais cedo, que eu fiz um campo... Foi muito engraçado, né? Quem não conhece a leishmania, ela provoca feridas horrorosas na pele, que são extremamente difíceis de cicatrizar, o tratamento é horroroso. Quando ela não provoca na pele, ela provoca dentro do seu corpo, você não vê se está doente, não sabe por quê. É uma doença miserável. E aí, a gente foi para um campo, né? E aí, no campo, a gente trabalha com as redes sociais e o cara estava... O professor Adolfo, né? Que trabalha com... Com insetos. Insetos aquáticos, que normalmente são esses insetos, que é uma fase aquática, que são insetos voadores depois, né? Aí, tinha uma excursão lá, estavam outras equipes e tal. Aí, ele me chegou no campo, porque eu era o meio da minha equipe, e falou assim, olha... Eu não quero causar pânico, mas... Encontrou uma alunância muito grande no espírito vetor que leste com a voz. É provável que todo mundo esteja apoderado. Mas... Deixa eu passar por um pouco. Ah, foi quando você voltou achando que estava com uma loja comunhosa? Aí, ele saiu, ele falou assim, nesse tom de voz. E saíram, né? Aí, eu... Ok. Morrei, né? Porque eu podia avisar para as pessoas... Ou vai, talvez a gente esteja com uma loja comunhosa. Toda vez que alguém falava... Hum... Tomei uma picada... Morreu, morreu, morreu. Foi tenso, eu voltei, fui infectologista. Foi só de lembrar, me dá agonia, velho. Foi muito tenso, né? E ele estava aqui, né? Não, era certo, porra. Ele me mostrou esses vídeos. Valeu, e tem caso lá. A gente já encontrou cachorro lá com uma alunosa, sacou com aquelas feridas. Uma pústula gigantesca. Uh! Então, é uma vida de bioma. Então, a gente tem o caso da leishmania, porque eu já confesso. A gente tem... O ciclo de vida da leishmania, ele envolve o primeiro contato com o sistema imunológico do corpo. E aí, nesse primeiro contato, a gente tem algumas formas da leishmania que a gente ainda não sabe por que elas fazem um altruísmo, um mimetismo apoptótico. Ela faz... Ei, isso é uma célula apoptótica. Todo mundo lembra o que acontece com uma célula apoptótica? Apoptótica, né? Eu perguntei o céu agora, deve lembrar, né? Mas uma célula apoptótica, ela está morrendo, está vivendo um processo de morte celular. Hã? Eu perguntei a célula. Não faz isso não. Não faz isso não. Não. Absurdo você falar isso aí. Esqueci, cara. Não grava o problema de vocês. Absurdo. Então, a célula apoptótica, ela marca sinal de que ela está morrendo para que ela seja fagocitada. É tipo, gente, eu estou com um problema aqui. Por amor de Deus, eu me leve embora. Essa curva me mata. É isso que ela faz. Aí, o... Esse... Essa forma que faz mimetismo apoptótico, ela finge que é uma célula apoptótica para ser fagocitada. E aí, o sistema imunológico presta atenção nela. Porque o sistema imunológico com a célula apoptótica é em planos anti-inflamatórios. E ela se sacrifica para facilitar a invasão das outras... Das outras... Dos outros parasitas. Tá bom? Então, envolve um sacrifício total. Ela morre. Ela é fagocitada e digerida pelo sistema de defesa do corpo. Então, a gente tem esses exemplos da natureza. Lógico que o altruísmo drástico, ele é muito mais raro do que o altruísmo moderado. Agora, essa altruísmo drástico, como é que ela se explica? Tipo, a divisão hipótica? Clonal. Normalmente, em organização clonal, faz mais sentido você ter altruísmo drástico. Então, agora, a gente vai falar... Quer dizer... Bom, são 1h44. O que foi? É porque ainda tem muitos lá, eu não queria começar e... e parar...